JARDINS PROÍBIDOS Tu não percebesse, Fasco, que ela está a aproveitar o fato de seres um totó, uma nana, para fazer o que queres? Pronto, ok. E lá vamos nós outra vez. Para! Larga! Ó tio, não sei o que é que eu te faço, percebes? Na mais brutal das histórias. Um sinal divino. Num segundo, tudo muda. Socorro! JARDINS PROÍBIDOS Hoje, na TVI